Fala pessoal que acompanha o canal do Fabio Fiderics, mais uma vez o assunto é a situação que vive o narrador esportivo Cléber Machado da Rede Globo de televisão. No outro vídeo, você já ficou sabendo aqui no canal do Fabio Fiderics e em outros portais, em outros sites especializados, que o Cléber Machado acabou ficando fora das peças publicitárias da Rede Globo, da Copa do Mundo, do Qatar 2022. Isso é apresentado ao mercado publicitário visando mais cotas. A Rede Globo já tem quatro cotas garantidas, ela quer mais patrocínios, mais cotas para a Copa do Mundo. E o Cléber Machado não aparece nesse vídeo, já é uma coisa muito estranha o que aconteceu. Aparece o Galvão, aparece o Luiz Roberto, a Renata Silveira que é narradora e outros profissionais da TV Globo. E o Cléber Machado, que você pega aí os últimos, sei lá, 20, 25 anos, um dos principais narradores, era o narrador número 2 da Rede Globo. Isso começou a mudar a partir da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a gente percebeu pelas escalas, não só da Copa do Mundo, como em outros eventos esportivos, em outras decisões de futebol, Copa do Brasil, Libertadores da América. Quando o Galvão teve problemas, o Luiz Roberto substituiu o Galvão naquele jogo do Flamengo e River Plate. Ah, mas na época muita gente falou, porque é equipe carioca, então se fosse um time paulista seria o Cléber Machado. Não sei, mas você vê em jogos de seleção brasileira, quando o Galvão não pode atuar, o Luiz Roberto é escalado. Então o Luiz Roberto, nos últimos anos aí, não faz tanto tempo assim, mas o Luiz Roberto passou a ser o narrador número 2 da Rede Globo, posição que era do Cléber Machado, foi do Cléber Machado durante muitos anos. E aí, essa coisa estranha de não aparecer nesses vídeos publicitários da Rede Globo, pô, ele vai trabalhar na Copa do Mundo, tinha que estar lá, um dos principais narradores das últimas décadas na TV Carioca. E aí, agora a informação do F5, da Folha de São Paulo, é que o Cléber Machado pode nem viajar para o Catar, o que seria pior ainda. Já foi estranho, já foi esquisito o que aconteceu na questão da peça publicitária, e agora a informação é de que o Cléber pode nem viajar. Ali, no F5, a informação é de que seria por questão de gastos, corte de gastos, mas pô, o Cléber Machado, se o Galvão vai, o Galvão vai se despedir, o Luiz Roberto, que é o cara que vai, a partir de 2023, com certeza, ser o substituto, entre aspas, o cara que vai assumir a posição oposto do Galvão Bueno, e o Cléber Machado, automaticamente, seria o número 2, né? Voltaria a ser o número 2, porque hoje ele é o terceiro narrador da Rede Globo. E olha a situação que vive esse narrador. Eu fico pensando aqui, cara, porque a gente que trabalha em comunicação, eu que estou no rádio, desde 1987, fazendo locução desde 1990, na Rádio Nova Onda FM de Mojiguassu, que, aliás, eu tive algumas saídas, voltei, hoje continuo, eu estou há 12 anos nessa nova fase aí, na Rádio Nova Onda 99.3 de Mojiguassu, Nova Onda FM, e já na Rede Futebol, inclusive na TV de Mojimirim, na SEC TV Canal 44, já fiz, durante muitos anos, narrações de futebol no rádio, no rádio de Mojimirim, de Bragança Paulista, de Itapira, acompanhando o Mojimirim, Itapirense, o Bragantino, e eu fico imaginando, né, uma situação dessa, né, o Cléber Machado, um profissional com tanta experiência, com tanto tempo de Rede Globo, sendo preterido dessa forma, sendo desprestigiado, né? Imagina como é que está, é claro, ele não está comentando nada, mas a tendência, pelo que a gente está vendo, cara, é que o Cléber Machado deixa a Rede Globo. A verdade é essa, não há como negar, né, esse fato. O cara não aparece na peça publicitária da TV Globo para a Copa do Mundo, não aparece como um dos narradores, ele é um dos principais, né, sempre foi um dos principais narradores, durante muitos anos, o número 2, só abaixo do Galvão. E aí, com toda essa história, o cara, de repente, pode fazer a Copa aqui do Brasil, dos estúdios da Rede Globo, pelo menos essa é a informação do F5, da Folha de São Paulo. Cara, como é que o cara se sente, né, como é que a pessoa se sente, um profissional, nesse momento? É complicado, difícil, cara, né, você ser, né, desprestigiado, preterido, né, perder sua posição dentro da emissora como narrador esportivo, e agora podendo até nem viajar para o Qatar, daqui a pouco, não sei. Primeira informação é que ele não estava na peça publicitária, né, agora que ele pode não viajar, qual será a terceira informação que pode surgir sobre o Cléber Machado, de repente, uma saída? Você vê o Casagrande, que nem foi para a Copa, né, o contrato foi rompido ali, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o Casão saiu dizendo, né, pelo menos declarou que foi bom, né, foi um alívio para os dois, né, para os dois lados, para ele, para a TV Globo, não foi para a Copa do Mundo e agora o Cléber Machado nessa situação lamentável, né, será que está acontecendo alguma coisa? Difícil, né, cara, entre o Cléber Machado, entre a direção da Rede Globo, a direção de esporte da TV, porque não é possível, né, cara, de uma hora para outra isso acontecer, mas são coisas do mercado, são coisas da profissão, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas que é lamentável, é, e isso deixa a pessoa, né, deixa a pessoa, né, com aquele moral baixa, né, aquela coisa com a moral baixa, desprestigiado, né, sentindo que já não faz mais parte dos planos da empresa, é duro, cara, sincero, honestamente, essa situação do Cléber não é fácil não. Bom, essa informação que eu queria passar para você, faz a inscrição no canal do Fabio Fiderics e aguarde o próximo vídeo, se tiver mais alguma novidade sobre qualquer outro assunto aí da mídia esportiva e também sobre o Cléber Machado, de repente a coisa não está legal, né, infelizmente isso acontece, lamentável.